E aí galera, sou eu aqui, Luciano da Acros Cabeleireiro, fazendo mais um vídeo chapado. Vocês podem ver aí, tem cinco divisões, duas de orelha a orelha, duas na parte de trás e uma no topo da cabeça. Já fizemos essa divisão aí, vamos estar fazendo as mechas no papel alumínio. Chapado demais, tenho certeza que você vai amar o resultado desse vídeo. Já fazendo aí agora na parte de trás, na diagonal ali, para se caso, quando ela for prender o cabelo ou ela amarrar para cima, vai estar as mechas ali e já vem certinho para aparecer mesmo o que foi feito todinho certinho no cabelo. Vocês podem ver aí, eu vou estar mostrando os dois lados. Enquanto vocês olhem aí, chegou aquela hora chapada. Vou mandar o salve agora, para você aí. Barbearia Dom Cabelo e Barba, em Balneário, Camboriú. Salve, salve! Pessoal aí de Camboriú, Deus abençoe. Bruno e Marcele, de Natal, Rio Grande do Norte. Barbearia Dudu e Bituba. Uhul! Estúdio Moraes de França, São Paulo. Barbearia Vieira, Valdir, João e Ville. Barbearia Soares, em São Gotado, Minas Gerais. Salve, salve, mineiros! Deus abençoe a todos, valeu! Emerson Soares, Tabuão da Serra. Raul de Afupará. Salve, salve aí pessoal do Pará. Deus abençoe a todos, senta o dedo no like, sem dó, compartilha aí nosso vídeo. Vou ficar muito feliz aí, ó. Da hora, hein? Vocês podem ver que o pó tem que ser bem espalhado. No caso dela aí, eu estou usando o Ox de 20 volume e o pó da Alfa Parf. Eu acho sempre bem legal puxar a parte de baixo ali. Quando você puxa e joga ela pra cima, depois você só dá uma dobradinha nessa parte aí, ó. E não precisa embaraçar muito. Fica bem facinho depois quando você está tirando o papel. E ó, já foi a primeira dica aí. Fiz todinha essa lateral, deixei trançadinho pra na hora que for fazer a parte da frente ali da franja aí, ó. Que vocês já estão vendo. Eu deixei um véuzinho embaixo. Pra não ficar marcado a parte da frente aí, ó. Já amassando. Na franja eu fiz três diretas sem intervalo. Ó lá. Pra depois dar aquele caimento assim da hora. As mechas, elas podem ser bem largas, mas não podem ser grossas. Senão vai ficar marcado, vai ficar muito feio. Tem que tomar muito cuidado pra fazer essa parte. Se você tiver dúvida, começa aos pouquinhos. Não vai fazendo assim logo de cara, senão também é complicado. Uma das coisas que eu quero deixar pra vocês. Vocês podem ver que a raiz dela tá natural. Ela não queria fazer o fundo, né. Então, quando a pessoa não quer fazer o fundo, às vezes começa a ficar um pouquinho mais difícil o trabalho. Porque se você não tomar bastante cuidado na hora de passar o pó, ele pode manchar. E se a pessoa não quer mexer no fundo, como que você vai tirar as manchinhas depois? Então, toma bastante cuidado. Quando a pessoa não quer mexer no fundo, é um trabalho que tem que ser mais detalhado, mais cuidadoso pra não ficar nada de mancha. Tem que sair perfeitinho mesmo. Aí, depois que eu fiz as três diretas, aí agora eu já começo aí na parte já subindo mais pro topo. E agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai tá colocando uma mecha mais ou menos de um centímetro, e a gente divide ela em duas. Só que a que a gente for usar tem que ser só um véuzinho, porque ela vai ficar bem larga em cima, só que ela não pode ficar grossa, porque se ela ficar grossa vai estragar o teu trabalho. Então, ela tem que ser um véuzinho mesmo ali, ó. Pode ver vocês que ela tá bem larga mesmo, só que ela é só um véuzinho, é bem fininha assim, a espessura dela. Olha aí, ó que mexona que ficou, coisa linda mesmo. Opa! Esses detalhes assim que você vai aprendendo com o tempo, eu fiz muito curso assim pra ir aprendendo, pra ir me formando cada vez mais, melhorando mais, e hoje assim eu posso tá passando pra vocês, aí eu paguei tudo muito caro pra fazer, mas é gostoso a gente poder compartilhar, porque eu consegui pagar, depois assim que eu vim pro Japão mesmo, aí comecei a trabalhar aqui bastante, e assim tive oportunidades maravilhosas, também tive gente que me ajudou, teve gente assim que poxa me ajudou muito, e hoje eu gosto de fazer isso por vocês, que assistem o nosso canal. Olha lá o véuzinho lá, viu? A Pathy separando pra não ter perigo de manchar ele, já tirou aí, ó, já vai molhar, olha que coisa linda, olha o tom, cara, que lindo. Aí agora entra na parte aí de desembaraçar, vamos tá desembaraçando, e não esquece de meter o dedo no like, deixar aquele salve. Ô, nego bonito! Esse nego é bonito de marra! Só na glória! Ai, caramba! Mas uma coisa é verdade, sabia? Hoje, assim, depois que eu conheci o senhor, assim, que eu me acho muito mais bonito, sou muito mais feliz mesmo do que antes, sem soma de dúvida! Uhul! Valeu! Valeu, 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 valeu! Só tenho a agradecer pela vida maravilhosa que eu tenho hoje. E olha aí, ó, coisa linda, hein? Caraca, mano! Como é bom, cara, a gente fazer o que ama. Ó, nossa, eu fico muito encantado. Passando aí agora pra vocês um corte aí na tesoura, ó, desfiado ali. Ah, moleque, tá brincando, tá tirando onda mesmo, hein? Olha, olha, ah, não, para, mano, é da hora demais, cara! Nossa, é muito legal! Aí vocês podem ver, eu tô trabalhando com a tesoura corrida, na hora que eu trabalho com a tesoura corrida, assim, não é já finalizando o corte, é sim, dando um detalhe, depois eu puxo ele pra frente, e aí eu gosto de acertar pra ficar bem certinho mesmo. Esse daí assim é só pra já a tesoura correr ali, você já ter um desfiado na hora de fazer o corte mesmo, ajuda bastante, tenho certeza aí, ó, mas só dá pra fazer isso se você tiver uma tesoura legal, e não vai tentar com qualquer tesoura. Olha essa parte aí, ó, isso daí é uma dica interessante, pra você que gosta daquele corte assim, que fica todo repicado na frente, é sempre legal você dar essa puxada assim, ó, ó, ó o tanto que eu puxo ao contrário do rosto dela, porque isso ajuda bastante, porque quando você vai finalizar o corte, tá todo perfeito, ó, esse daí é o antes, e ficou, 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 só o outro, só o outro, só o outro, sou louco, mano, vale teu like, senta o dedo no like, vale teu comentário, arrebenta no comentário, quero ler o teu comentário, mano, manda pra mim, isso me motiva, me incentiva a fazer mais vídeo pra você, Deus te abençoe grandemente, grandemente e até o próximo vídeo.